Pelo sinal, Deus abençoe, Deus nosso Senhor, nossos inimigos, e o Pai, e o Filho, e o Filho do Santo. Amém. Que os meus irmãos e os irmãos seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aventura da Santa Missa é a saída do profeta Joel. Eis o que disse o Senhor. Convertei-vos de todo o vosso coração em jejum, em lágrimas inimigos. Rasguei vossos corações, não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, que é benigno e combativo, paciente e rico em misericórdia, e pronto para perdoar a maldade. Quem sabe se Ele não se voltará para vós, se vos perdoará, se não deixará um abenço atrás de si, para apresentar-lhes novamente sacrifício e limbação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta, ancião, para dar um jejum sagrado. Convocai a Assembleia, reuni o povo, santificai a igreja, reuni os velhos, poragai os pequeninos e os meninos de peito, saia a esposa de seu aposento e a esposa de seu leito sacrifical. Os sacerdotes ministros do Senhor choram antes do vestíbulo ao altar, dizendo, Perdoai, Senhor, perdoai o seu povo, não deixeis cair a vossa herança no próprio, respondo aos insultos das nações. Porque se diria contra as nações, onde está o seu Deus? Entre as nações, onde está o seu Deus? O Senhor nela zela por sua terra e perdoa o seu povo. E o Senhor é a sua de ir a seu povo. Entre vou enviar-vos trigo, vinho e azeite, deles ficareis abastecidos e nunca mais vos entregareis aos insultos das nações. Assim diz o Senhor, ó de potência. O Evangelho de hoje segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando o jejuar diz, não tomeis um ar cristonho, como fazem os hipócritas, Que desfiguram suas faces, para que os homens vejam como estão jejuando. E de verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuares, unge sua cabeça, lava seu olho, para que não mostres aos homens que estão jejuando. Mas só teu Pai, que está presente ao que há de mais secreto. E teu Pai, que vê no oculto, te dará a recompensa. Não junteis para vós tesouros na terra onde a ferrugem e a traça consomem e onde os ladrões desenterram e roubam. Não saia, porém, tesouros no céu, onde não há ferrugem e nem traça que consomem e ladrões que desenterram e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pedagóico, reverendíssimo senhor, celebrante da Santa Missa, Pedagóico, pedagogicamente, nossa mãe espiritual, A Santa Igreja, cada ano, nos alimenta, etapa por etapa, A bebermos a sabedoria da sã doutrina e a colocarmos nos hábitos de nossa vida. Numa culminância, estamos agora às portas da quaresma. Para celebrar depois, na semana maior, no fim de tudo, a paixão de nosso senhor e a sua morte por nós e gloriosa ressurreição. Hoje, numa espécie de pórtico, imediatamente preparatório para a quaresma, que rigorosamente começa domingo que vem, no começo do domingo da quaresma, celebramos a férias quarta em Sinnero, a quarta-feira de cinzas. Com muita sabedoria, a igreja coloca a cinza para nós. É interessante, para fazer a cinza, a igreja queima as folhas que foram usadas no ano anterior, os domingo de Ramos, para glorificar a chegada de Jesus em Jerusalém, naquela semana em que ele seria morto. Convinha que ele fosse publicamente visto como o grande rei, ainda que passados tão rápidos dias. Fosse ele traído, preso, entregue aos pagãos, violentamente maltratado, morto, e como se fosse um de nós, que precisa logo que morre sepultar para evitar que o corpo que vai se corromper possa incomodar os livros, sepultado. Muitos santos ao longo da história da igreja, muitos santos, como imagem de Jesus morto, tiveram seus corpos conservados, não é? Muitos. Ainda no domingo passado, observávamos 11 de fevereiro, a primeira das aparições de Nossa Senhora em Lúdia. Há uma mocinha raquítica, fraca, Bernadette Subiru, que viveria se nominando mais 17 anos neste mundo, se consagrando como religiosa no convento, e cuide o corpo, ficaria como está lá. Quem quiser, vá me ver. onde ela morreu, e puderá ver seu corpo lá conservado, o corpo de Santa Bernadette. E não só ela, não só ela. Muitos outros santos tiveram seus corpos conservados, muitos dos outros. como Santa Catarina Labouré, a quem Nossa Senhora deu a medalha milagrosa. Não era Jesus que haveria de se corromper em seu corpo. E por isso, rigorosamente falando, não precisaria ser deputado. aliás, independente de tudo, ele tinha avisado que ao terceiro dia ressuscitaria. Não três dias depois, menos o terceiro dia de morro, morrendo no fimzinho da sexta-feira, um pedaço de dia, mas é um dia na sexta, ficando morto todo o sábado, e um pedaço do domingo. se lembrar-se que ia vivo, que tinha acontecido, tinha acontecido que no alto da cruz a alma humana de Jesus foi entregue a Deus. Mas como ele é Deus e homem, a divindade nem deixou essa alma fora do corpo, sozinha, nem deixou o corpo também sozinho. O corpo de nosso Senhor foi levado para a sepultura com a divindade. de modo que a resurreição não foi a volta da divindade que não saiu de seu corpo sagrado fora nenhuma, mas a volta de sua alma humana. A volta de sua alma humana. nosso Senhor durante esse período nos educa a nós que ele quer levar para o céu. Deus quer salvar os homens. olhe nas aparições de Lúdios. O que disse Nossa Senhora? Rezem pela conversão dos pecadores. Porque aquele que morre no pecado, no pecado grave, vai para o inferno. Vai para o inferno. E Deus quer salvar todos os homens. Na coisa, ele morreu para salvar a todos. Ainda que muitos não aproveitem esta força salvadora é o seu sangue. Tendo em nossa consciência a recordação dos nossos pecados, temos também a compreensão da utilidade da penitência. A utilidade da penitência. E durante todo o ano, este é o tempo principal da penitência. é verdade, por exemplo, que todo católico sabe que dia de sexta-feira ninguém come carne, não é? mas, na quaresma, o tempo de penitência é reforçado. O que quer dizer a palavra penitência? se diz em latim, eu me arrependo, dói-me o meu pecado. Penitete me, eu me arrependo, penitência. hoje, no esfriamento dos corações, na quaresma, em ambientes católicos, inventaram um esvaziamento do espírito de penitência. todos já ouviram falar por aí agora, naquilo que chamam de campanha da fraternidade, reduzindo a penitência ao atender alguma necessidade do próximo. É verdade que esta é uma preciosa forma de penitência, é verdade, da qual nenhum de nós pode se dispensar. A conversar de dentro de casa, a conversar de dentro de casa. Muitas vezes falta alguém dentro de casa, esse espírito penitencial do modo como nós nos relacionamos com o próximo. Estão encados aos outros companheiros em nossa casa a fazer isso, a fazer aquilo, a melhorar isso, a melhorar aquilo, a fazer essa faxina, a lavar essa roupa, a consertar isso, etc. E eu olhando, simplesmente olhando, necessário, é necessário o espírito de penitência pelo qual eu começo começo em casa por serviço do próximo. Há outros que precisam, fora. E eu devo ter o coração aberto a esse modo de fazer penitência porque me custa às vezes servir a alguém principalmente quando a minha miséria não olha com a devida caridade, com a devida misericórdia o outro. E isso tanto aos nossos como também aos estranhos. É preciso dar, é preciso se dar. Não há quem não tenha como exercitar esse primeiro serviço. Dar daquilo que eu tenho mesmo que me pareça que vai fazer falta e Deus nosso Senhor generosamente providencia e se dar por mais pobre de alguém seja ele pode se dar prestar esse ou aquele ou aquele outro serviço. A outra forma de penitência para qual nós devemos estar inclinados é a aceitação do sofrimento. como dizia São Luís Guilherme de Monfort é preciso sofrer sempre ou subir ao calvário ou condenar-se eternamente. e nosso Senhor nos ensina a necessidade desse estado de espírito com que devemos nos revestir cada vez mais profundamente. Quem quer me seguir quem quer vir após a mim renuncie a si mesmo tome sua cruz e me siga que cruz há são variadíssimas as cruzes não é variadíssimas as cruzes uma cruz que se apresenta primeiro a nós é o modo como nós nos relacionamos com o próximo começa com a sociedade fundamental que é a família marido e mulher por servir ao outro o ter paciência com o outro o se desarmar com relação ao outro o cuidar das precisões do outro desde cedo os filhos devem ir aprendendo a proceder da mesma forma como acontece que cedo os pais vão inclinando os filhos para o louvor a Deus eu me lembro que lia uma vez uma historiezinha de uma criança pequenina que estava balbuciando isto é começando a dizer algum sinal com palavras mal pronunciadas e que toda vez que passava pela sala principal da casa onde havia um quadro do coração de Jesus com o dedinho apontava em chão em chão quer dizer papai do céu ouvia não é do pai e da mãe aquilo e aprendia desde cedo assim também o serviço o serviço do próximo dentro de casa o serviço do próximo dentro de casa esta é uma forma da vida toda mas no modo particular da quaresma não é eu devo me esforçar com mais desvelo com mais esforço nessa aceitação do sofrimento de cada dia porque muitas vezes o trato com o próximo me dá certo peso e dá certo trabalho e eu devo ter o coração sempre aberto sempre disponível outro suprimento importante que devemos amar é a dor a dor as vezes se ouve alguém dizer ah eu não suporto dor na hora que a dor vem eu corro logo e tomo um remédio para a dor sair repare bem que a dor é pedagógica a dor é instrutiva e as vezes não é essa dor toda dá pra eu acatá-la até caladinho tô com a dor de cabeça é tão grande assim gente é tão grande assim a dor a dor moral a dor física a doença o cansaço é assim uma multidão de formas de fazer penitência de alto proveito para nossas almas me privar em certos momentos do sono para me dedicar ao serviço do próximo ou à oração o jejum hoje por exemplo não é quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência não é abstinência de carne não se come carne de forma nenhuma e se faz jejum quer dizer o jejum é brando pelas regas da igreja amanhã cedo come-se um pouquinho pouco almoça-se normal de noite um pouco mais do dia de manhã e nos intervalos nada nada comida nada de comida o jejum há dois dias básicos hoje para se fazer o jejum na quarela só dois obrigatórios que é hoje quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa porém convém que todos nós passamos jejum outros dias mais dias por exemplo por exemplo toda sexta-feira parada inteira toda sexta-feira fazer também se pode classificar na penitência na abstinência coisas de que nós gostamos muito então por exemplo gosta muito de doce estamos na quarela mas não vamos comer doce não vou tocar em doce na quarela o exercício do domínio de si mesmo praticado de maneira mais determinada muito bom na quarela por exemplo a paciência a paciência com alguém que mora comigo na mesma casa por exemplo a paciência sereno modos de ser do outro que eu preciso sofrer aceitar tranquilamente o espírito com que devemos fazer essas coisas o espírito não para os outros verem mas só para prestar contas a Deus se não fizer despeditência todos sofrer sofrer igualmente então meus amados irmãos hoje quarta-feira dia de cinza dia de jejum com abstinência acho que a abstinência se pode estender mais começar mais cedo na idade a não ser pessoas doentes fracas que se ressentiriam sem certos alimentos normalmente se faz e o jejum o jejum por exemplo durante a quarela toda nunca merendar nunca merendar toda a quarela na medida de nosso amor a nosso senhor na medida de nossa necessidade de purificação própria para a salvação cada um encontrará dessas coisas que eu exemplifiquei uma multidão de recursos para viver como um bom católico deve viver em estado de presidência deve ser a nossa vida mas de modo muito particular durante a quarela que eu não deus deus deus